Não importa se meus inimigos Maldarem em mim A proteção que sempre me ostenta E rege o meu ser A proteção que sempre me ostenta A proteção que sempre me ostenta A proteção que sempre me ostenta Meu é só Fale A proteção que sempre me ostenta A proteção que sempre me ostenta A proteção que sempre me ostenta Eu te peço o caminho que me compreendas Se irei viver Pois irá dizer Estou na beira de um sacrifício por amar Por não entender Deus irá dizer Querido Sempre bom Meu é só Falei Deus eu sou do amor Querido Sempre bom Eu pretendo Essa é a direção E te coci na ilha do mal Sobre Isabela o pronto proibido Me lhe cair sob a minha proteção E te sou Dezvita-eu Mistério Da minha Indominação Da minha Indominação Ei filho Estás aqui Podes me ouvir Estou por ti Que eu sou Eu preciso Ale Frozen Toicando Other As'tas Guerreiro Meu antigo, por Deus, só estou no dom Quer então, sem ser bom Eu gostei, com essa adoração Eu gostei